Você acompanha Jornal da Rede Alespe. De volta com o Jornal da Rede Alespe desta segunda-feira. Utilidade pública, prestação de serviço e as notícias do Parlamento Paulista prestando serviço nesses tempos de coronavírus, né, Thay? Exatamente. E continuando com a série de entrevistas sobre os efeitos do coronavírus na vida das pessoas, agora por telefone, eu vou conversar com o Leonardo Boss. Ele é cofundador de uma plataforma digital que administra condomínios. Leonardo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Rede Alespe. Agora, Leonardo, é importante, né, em termos de coronavírus. Tem mudado a rotina dos condomínios, Leonardo? Tem mudado 100%, né? Vamos só pensar que acho que grande parte da população hoje está obedecendo uma indicação de isolamento social. Então, isso quer dizer que está todo mundo de casa trabalhando. Os condomínios, eles estão tendo um fluxo de pessoas que não é normal em hora comercial, né? São horários que todo o pessoal normalmente estaria em seus escritórios. Acho que hoje o grande fluxo está dentro das casas. E, obviamente, existe todo o perigo de contágio. Nós estamos numa época do ano que, tradicionalmente, também ocorreriam as assembleias. Então, isso também foi completamente afetado. Então, com certeza, a vida em condomínio foi muito afetada. A rotina está completamente diferente. Agora, quais as medidas que os condomínios têm tomado? Por exemplo, eu moro num condomínio, piscina, academia e salão de festas, além das churrasqueiras, estão interditadas. Isso é um padrão que todos os condomínios seguiram? Você acha importante esse tipo de atitude? É fundamental, né? É a orientação que todas as administradoras têm dado aos síndicos e aos condôminos que evitem a utilização de áreas comuns. Como você falou, piscina, academia, salão de festas, todas essas áreas são de uso optativo e, nesse momento, a gente tem que ter cautela. Obviamente, existem áreas que estão de uso comum e que não são de uso optativo. Por exemplo, elevadores, halls, corredores. Então, essas áreas que não são de uso optativo dos condôminos e são de trânsito, são áreas de locomoção, aí os veladores, os faxineiros, todos os pessoal têm que ter um cuidado redobrado e manter essas áreas higienizadas. E os moradores também, os próprios condôminos que estão tendo acesso a essas áreas, eles têm que tomar cuidado redobrado na entrada e na saída das suas casas. Então, entrar em casa, lavar a mão, mantém sempre tudo higienizado. Tem muita gente que também está indicando ter um sapato, trocar de roupa na hora que chega em casa. Então, tem algumas medidas que são fundamentais para que a gente evite esse pico de epidemia. Agora, outra pergunta, Leonardo. As crianças de férias escolares, os pais de home office, elas podem brincar no parquinho? Eu vi um condomínio em São Paulo, por exemplo, que deixava uma criança por vez, desceu uma criança, uma família por vez. É possível fazer isso? Se houver o controle dessa medida, é totalmente possível. Vamos ter claro que isolamento quer dizer isolamento. Outras áreas úteis, se forem utilizadas de alguma forma, seja nesse modelo de escala que você citou, é importante que exista uma escala para limpeza pós-utilização e que exista conscientização dos pais e dos funcionários desses condomínios. Então, se houver disciplina em manter-se uma escala e que essa escala também corresponda a uma escala de preparação do ambiente, pós-utilização e pré-utilização de outras pessoas, é possível. O grande ponto é que isso não está sendo recomendado justamente porque é difícil você manter uma escala dessas. Os condomínios que têm estrutura de funcionários, estrutura até de áreas úteis para funcionar de forma de escala, acho que não tem problema nenhum. O problema é justamente que isso seja obedecido. Agora, é importante a gente perguntar também. Alguns com um condomínio, por exemplo, eu conversava com uma pessoa hoje e ela falava Ah, a piscina do meu condomínio ainda não está interditada, só interditaram as outras áreas. Qual que é os cuidados que se deve ter com a piscina? E esse condomínio, ele tomou uma atitude errada ou o síndico foi só um pouquinho mais complacente? A piscina tem que ser tratada como qualquer outra área comum, né? Não é porque nós estamos entrando num período de baixas temperaturas ou porque... Então, assim, a piscina é um bem de uso comum, assim como o salão de festas. Então, eu vejo de forma incoerente você bloquear acesso ao salão de festas e não bloquear o acesso à piscina, por exemplo. São medidas que têm que ser equivalentes de um lado e de outro. Se é para fazer isolamento, vamos fazer isolamento da forma correta, né? Não faz sentido liberar algumas áreas e permitir outras e não permitir outras. Agora, é interessante também, Leonardo, alguns condomínios têm aquele espaço pet, né? Onde os moradores podem descer com os seus cachorros, né? Para passear, para fazer as atividades dos cães no dia a dia. Só que como é que é o convívio nesse espaço pet, já que você não pode ter uma aglomeração? Dei dos pets e dei das pessoas. Eu acho que o ideal é ser pensado de forma de escala, da mesma forma do exemplo que você citou do parquinho, né? O ideal é que não exista aglomeração de pessoas em espaço nenhum. Seja para a realização de uma assembleia, seja para passear com o cachorro. Então, até nesse momento, assim, procurar horários alternativos, eventualmente não descer para o espaço pet, mas descer para a rua. E outro ponto é que o isolamento é válido também para animais de estimação, né? Então, vamos tentar manter o máximo possível os animais também dentro de casa. Óbvio, existe uma limitação de espaço, os animais têm que fazer suas necessidades. Então, também vamos recorrer a alternativas, tipo os tapetinhos higiênicos que existem no mercado. Mas, quanto mais a gente cumprir, de fato, a risco, o isolamento, com certeza mais cedo nós vamos sair dessa situação. Agora, Leonardo, é interessante, por exemplo, alguns condomínios têm aquela lavanderia com máquina de lavar, secadora, ferro de passar. É certo você usar essa lavanderia nesse momento? De novo, acho que a regra é exatamente igual a qualquer outro espaço comum dos condomínios. Regra número um é evitar aglomerações e, a partir do momento que exista a possibilidade de usar toda a área comum em regime de escala, que seja aceita a higienização do ambiente, pré-utilização e pós-utilização. Se forem respeitadas essas premissas, a gente pode usar áreas comuns de forma saudável. Mas existe muita disciplina nesse momento para que isso ocorra, de fato. Agora, Leonardo, qual que é a mensagem que você deixa para o telespectador ligado aqui na Rede Alespe, nesse jornal da Rede Alespe, para ter o melhor convívio possível no condomínio, já que muitos vão passar muito tempo dentro do condomínio e alguns, por exemplo, no meu prédio, por exemplo, o pessoal estava com restrição de subir no elevador com outras pessoas. Qual que é o conselho que você dá que, cada vez mais, as pessoas vão ter que aprender a ter esse convívio de condomínio, já que vão ficar 24 horas por dia em casa, né? Exato. Acho que é pensar no bem comum, né? Então, assim, se a gente não está inseguro em subir no elevador com outras pessoas, não tem problema nenhum, né? Primeira coisa, a gente tem que pensar na nossa segurança. Sempre lembrar daquela metáfora da turbulência do avião, né? Primeiro a gente coloca a máscara na gente para depois salvar os outros. Então, assim, se a gente não está seguro em frequentar determinada área comum por causa de aglomeração de pessoas, não vamos fazer isso à força, não vamos fazer nada que nos deixe inseguros. E também pensando no bem comum, todas as coisas que nós fizermos em áreas comuns, e acho que agora, principalmente para os condomínios que vão ter um fluxo de pessoas dentro de horários em que não estavam acostumados, nós temos que pensar e ter cuidado redobrado, né? Vai ter muito mais gente circulando em corredor, vai ter muito mais gente circulando em elevador, vai ter muito mais gente circulando em garagem, em portaria. Então, vamos cuidar para que todas essas rotinas desses condomínios, elas estejam seguindo padrões de limpeza e de higiene que comportem a circulação de todas essas pessoas e que as pessoas também tenham sido próximo. Na verdade, assim, as pessoas... Hoje nós estamos indicando justamente a questão do isolamento por uma determinação de órgãos tipo a ONS, ou o Ministério da Saúde. E é importante que a gente cumpra isso à risca, porque quanto mais a risca nós cumprimos as determinações, mais a gente evita que esse pico de contágio seja danoso à sociedade. Então, vamos, de fato, acho que é um esforço pensando no bem comum. Ninguém gosta de ficar isolado, a gente quer sair dessa o mais rápido possível, mas quanto mais as pessoas levarem isso com a seriedade que essa situação demanda, acho que mais cedo e com menos casualidade nós vamos sair dessa situação toda. Tá certo. Olha, Leonardo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje, até uma próxima oportunidade para a gente falar mais aí sobre condomínios. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, boa tarde para vocês e contem com a gente aqui. Este é o Jornal da Rede Alespe. Você acompanha ao vivo utilidade pública, prestação de serviço e notícias do Parlamento Paulista. Você pode participar com a gente no WhatsApp, é o 0 operadora 11 984578129. Você deixa a sua mensagem importante, hein? O isolamento social é muito importante. Nesse momento, você aí que tem idosos com mais de 60 anos em casa, não deixe sair de casa, é importante que não saia de casa porque eles são o maior grupo de risco e não podem estar expostos a este coronavírus, né, Thay? É importante manter seus pais, avós, sempre dentro de casa, com isolamento devido e seguir o período de quarentena que começa amanhã em todo o estado de São Paulo e vai até o dia 7 de abril. Governador João Dória, dentro de instantes, vai dar uma coletiva e você vai acompanhar tudo conosco aqui na Rede Alespe. Eu já vou chamar direto o sinal direto do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, onde o governador João Dória, neste momento, começa a coletiva de imprensa e nós vamos acompanhar tudo aqui na Rede Alespe. Pode colocar, já temos imagens aí do Palácio dos Bandeirantes, onde o governador João Dória deve fazer mais alguns anúncios. Você vai acompanhando com a gente aqui na Rede Alespe. Anúncios importantes, onde o governador deve atualizar aí o número de mortos e também de casos do coronavírus no estado de São Paulo. E você acompanhando com a gente, ao vivo, aqui na Rede Alespe, a coletiva do governador João Dória, acompanhando sempre aqui conosco, nesse Jornal da Rede Alespe especial. Pessoal, boa tarde. Vamos acompanhar o governador. Nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, nesta segunda-feira, 23 de março. Aqui, ao meu lado, o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, doutor Zé Henrique Guermann, presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, também aqui ao nosso lado, não nesta fila, mas aqui ao lado, Edson Aparecido, secretário de Saúde do município de São Paulo, e o acompanhamento de alguns secretários que aqui estão e os jornalistas que nos acompanham. Nós estamos num ambiente arejado, espacejado e dentro das regras sanitárias. Quero começar justificando a ausência do doutor Davi Uipi. O doutor Davi Uipi, que é o nosso coordenador geral do Centro de Contingência do Covid-19, está fazendo exames neste momento no Hospital Sírio-Libanês. Não há nenhuma indicação efetiva de que ele possa estar contaminado, mas aqui dentro do regime de total transparência que nós temos com a imprensa e com a opinião pública, ele está fazendo exames neste momento. Diante do resultado desses exames, nós poderemos nos manifestar de forma mais clara e objetiva. Desejamos e esperamos que não seja nada de grave e que ele possa estar conosco em breve. Se houver alguma situação que exija exames também da minha parte como governador do Estado de São Paulo e todos que têm convívio com o doutor Davi Uipi, ao longo desse período, nós também nos submeteremos a exame. Assim que se faz de forma clara, objetiva e transparente. Quero iniciar a coletiva de hoje, renovando o agradecimento aos veículos de comunicação, todos eles, de mídia eletrônica, mídia impressa e os digitais, pelo apoio e pela forma clara com que estão dando a opinião pública brasileira, especificamente aos brasileiros de São Paulo, as informações corretas e bem fundamentadas. Nós estamos numa guerra e nesta guerra, além das ações de saúde preventivas e de atendimento e de cura, nós temos também a guerra da informação e da comunicação. A colaboração de veículos de comunicação, como tem sido feito, ajuda a elucidar, a dar transparência em informações verdadeiras e é o melhor antídoto contra as fake news. E recomendo a você que está nos assistindo, está nos ouvindo nesse momento, acompanhe o noticiário da sua emissora favorita, no rádio, na televisão, o seu jornal, a sua fonte de informação na internet de veículos de comunicação, não dê ouvidos a informações que não sejam provenientes desses veículos de comunicação. Independentemente se elas são boas ou más, siga acompanhando informações de veículos de comunicação. Esses têm seriedade, consistência e um trabalho jornalístico que informa de maneira isenta à opinião pública brasileira. Quero iniciar também fazendo mais uma vez a nossa solidariedade aos profissionais de saúde, aos profissionais de segurança pública, aos que atuam em serviços básicos aqui no Estado de São Paulo e também aos que atuam em transporte e logística. Aqueles que atuam em transporte e logística, nesse momento, têm um papel fundamental, crucial, para garantir o abastecimento, Bruno Covas, e a fluidez de alimentos, de medicamentos, produtos de consumo, higiene e limpeza, além de serviços de entrega. Portanto, motociclistas, transportadores, todos eles, a nossa solidariedade. Muito obrigado a vocês, assim como aos profissionais de segurança pública, aos profissionais de segurança privada, aos profissionais de saúde pública e privada, e, igualmente, aqueles que atuam em serviços básicos no Estado de São Paulo. Gostaria de dizer que hoje fizemos uma reunião virtual com 132 empresários no nosso comitê empresarial e lançamos a rede de solidariedade durante uma hora e 30 minutos. O resultado final foi a doação de R$ 96 milhões do setor privado, através de 28 empresas nessa rede solidária. É um número recorde, isso foi obtido em 90 minutos de reunião eletrônica, virtual. O meu agradecimento a essas 28 empresas que fizeram doações em dinheiro, doações em equipamentos, em suplementos, para o sistema hospitalar, para o sistema de saúde, para a segurança pública, para as comunidades e para os setores mais necessitados da nossa sociedade. Em meio a essa guerra, em meio a tantas más notícias, Bruno Covas, esta é efetivamente uma boa notícia. A solidariedade do segmento empresarial, como de vários segmentos da sociedade civil em São Paulo, numa demonstração de carinho, de afeto e de reconhecimento de que nós só venceremos esta guerra contra o coronavírus se tivermos a capacidade de abrir o coração, termos o olhar aos que mais precisam e aos que mais necessitam neste momento. Portanto, peço que você que está nos acompanhando, ouvindo e assistindo, ou lendo, faça doações, compre cestas básicas, utilize aquilo que você puder no seu limite para ajudar e contribuir. O site do Governo do Estado de São Paulo permite que você acesse e saiba como fazer a sua doação, principalmente de cestas básicas e kits de higiene pessoal e de higiene doméstica, assim como de equipamentos de proteção individual e de álcool gel. Os que puderem contribuir, essa contribuição será bem-vinda nestes itens e dentro da expectativa que nós precisamos para atender a população no Estado de São Paulo. Mostre também a sua solidariedade aos doentes e aos médicos, aqueles enfermeiros e médicos que estão atuando no campo da saúde pública aqui no Estado de São Paulo. Volto a repetir o apelo para que, em solidariedade a essas pessoas, são milhares de profissionais, na Prefeitura de São Paulo, em 344, outros, em 644, outros municípios do nosso Estado, profissionais da saúde pública e privada, muitos estão se sacrificando, trabalhando 14, 15, até 16 horas por dia. Demonstre a sua solidariedade a eles e demonstre a sua capacidade de reagir. Volto a pedir, coloque a bandeira do Brasil, seja qual for a forma desta bandeira brasileira, ou a cor verde e amarela, na janela da sua casa, do seu escritório, do seu estabelecimento, para demonstrar solidariedade. Não há nenhum ato político aqui, mas um ato solidário dos brasileiros que podem reagir. O Palácio dos Bandeirantes está na cor verde, todas as noites, com uma demonstração ao lado de outros edifícios, inclusive da Prefeitura de São Paulo, também numa demonstração solidária aos profissionais de saúde. Nos anúncios que temos a fazer, antes de fazê-los, algumas informações também muito importantes, Bruno Covas. Os transportes. A partir desta quarta-feira, dia 25 do 3, policiais militares e bombeiros fardados terão acesso gratuito ao sistema de transporte, seja em pneus, trens ou metrô. Portanto, até 30 de julho deste ano, todos os profissionais de segurança pública, policiais militares e policiais militares bombeiros fardados terão acesso gratuito ao transporte público intermunicipal, municipal, dentro do Estado de São Paulo, seja em ônibus, seja em trens ou metrôs. E esta é uma determinação do Governo do Estado de São Paulo, ela se sobrepõe a qualquer outra medida de ordem municipal, não me refiro aqui ao Bruno, porque isso já vem sendo praticado e agora ampliado, mas para que não haja nenhuma dúvida por parte de prefeita ou prefeito em qualquer dos 644 municípios, além da capital de São Paulo, em todo o Estado. Repito, devem oferecer o transporte gratuito aos policiais militares e aos bombeiros fardados. Fábricas, para que não haja nenhuma dúvida também, todas as fábricas na capital de São Paulo, região metropolitana, interior e litoral, devem continuar operando com os cuidados sanitários. As fábricas não têm contato com o público e os seus gestores devem seguir as normas de segurança, ampliá-las, se possível, garantindo, evidentemente, a saúde dos seus funcionários, dos seus profissionais, mas não parar, nós não podemos ter um colapso na produção do país. São Paulo tem mais de 40% da produção industrial de praticamente todos os setores. Se as fábricas pararem, nós teremos um colapso de abastecimento, não só de alimentos, como de produtos básicos para a população, não apenas de São Paulo, mas do país. Pode parecer uma decisão difícil, mas essa é a decisão do governo de São Paulo. As fábricas devem continuar operando. Faço um apelo para que os dirigentes dessas fábricas tenham cuidados redobrados, sigam os protocolos de segurança sanitária para proteger os seus funcionários, protegerem os seus colaboradores e os seus fornecedores, e também aqueles que fazem transporte, logística, segurança e manutenção dessas fábricas, sejam pequenas, médias ou grandes, na produção de qualquer item. Essa é uma orientação válida para qualquer fábrica, qualquer indústria no Estado de São Paulo. Evidentemente, como todas as medidas que a Prefeitura da capital de São Paulo e o governo anunciam, ela é até segunda ordem. Nós aqui, diariamente, temos feito briefings, temos feito informações aos jornalistas que aqui estão, e, sobretudo, à população, e essas medidas são válidas até que tenhamos uma ordem em contrário. Construção civil, também para esclarecer, devem continuar operando. Nós temos os cuidados sanitários ampliados pelas empresas, instituições, sindicatos e associações que atuam na construção civil para proteger e amparar os funcionários que atuam na construção civil. Façam isso e sigam os critérios sanitários que o governo do Estado de São Paulo e as prefeituras municipais têm determinado. Mas nós não podemos ter um blackout, uma paralisação do setor da construção civil, e nem mesmo em obras. Obras de hospitais, obras de pronto-socorros, obras públicas em rodovias, ferrovias, metrô, obras que estão em curso e que atendem à necessidade da população, assim como obras de recuperação necessárias ao perfeito funcionamento dos municípios, das rodovias, do sistema de transporte logística e outros de manutenção, não podem ser interrompidas. Repito, essa é uma orientação até a segunda ordem. Esperamos que não tenhamos necessidade de avançar além desta determinação, mas, para que fique claro, elas poderão funcionar. Também, da mesma forma, borracharias e oficinas mecânicas. Bruno Covas e eu já havíamos dito aqui na coletiva de imprensa da última sexta-feira que oficinas mecânicas para automóveis, caminhões, vans, veículos de forma geral, assim como borracharias, poderiam funcionar. Reafirmo aqui que podem e devem funcionar. Veículos de segurança, público e privado, veículos de transporte como ambulâncias, veículos de polícia precisam de assessoramento das oficinas e isso não é razoável imaginar que serviços como esse sejam impedidos ou proibidos de funcionar, assim como as borracharias. E, por último, antes dos avisos de hoje, também caminhoneiros e as estradas. Pedimos uma especial atenção aos caminhoneiros. São Paulo é o maior centro de abastecimento do país, em praticamente todos os itens. Portanto, prefeitos e prefeitas de cidades do interior não bloqueiem estradas, não limitem o funcionamento de postos de combustíveis, porque eles são fundamentais para que o serviço de transporte de caminhões continue sendo feito regularmente, não só para o interior do Estado de São Paulo, como também para outros estados. Acabamos de sair de uma reunião do COSUD, consórcio sul-sudeste, terminou agora exatamente às 12h30, sete governadores reunidos, com o ministro online, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, e estabelecemos ali o princípio básico de que as estradas e as nossas fronteiras devem permanecer abertas para não haver desabastecimento. Portanto, do ponto de vista desses sete estados, isso está assegurado e garantido, e tenho certeza e convicção que também outros estados brasileiros seguirão essa mesma boa prática. E os postos de combustíveis podem, evidentemente, como centros de mercado, venderem produtos elaborados ou produtos não perecíveis, não devem funcionar como restaurantes, porque este sistema de restaurante preparado em bares, padarias, restaurantes, cafés, está proibido, nós já tínhamos anunciado isso. Porém, a elaboração para viagem, não há nenhum impedimento, isso pode e deve ser feito. Portanto, os restaurantes de estrada podem elaborar, só não podem fazer serviço sentado ou em balcões. Desculpem a especificidade, mas é para não haver nenhuma dúvida de que podem preparar, elaborar, embalar alimentos com os cuidados sanitários devidos, venderem aos caminhoneiros ou àqueles que utilizam estradas por razões primordiais, as pessoas não estão viajando por turismo, por lazer, estão viajando apenas por necessidade absoluta, além daqueles que garantem o abastecimento no estado de São Paulo e não podem, evidentemente, ficar sem alimentação e sem combustível ou serviços mecânicos, inclusive de borracharia, nas estradas de São Paulo. E ao agro também, o nosso agradecimento, Henrique Meirelles, ao setor do agro. A agroindústria aqui de São Paulo tem sido resiliente e toda a cadeia de produção está funcionando em todos os segmentos. Eu queria agradecer o agro de São Paulo e o fato de estarem também oferecendo transporte aos seus trabalhadores, álcool gel, orientação sanitária e mantendo peças, tratores e a sua estrutura funcionando regularmente em todo o estado de São Paulo, assim como a distribuição de produtos veterinários e ração para os animais. Movimentação de cargas também podem ser feitas, conforme já mencionei, pelos caminhoneiros. E é fundamental que o agro de São Paulo continue operando para abastecer São Paulo e o Brasil. As medidas de hoje, pedindo desculpas por avançar um pouco mais no tempo, mas são informações importantes. São Paulo cria, a partir de quarta-feira, dia 25, depois de amanhã, a rede Corona de Testes com capacidade para realizar 2 mil exames por dia. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Nós, a partir de agora, sob orientação do doutor Davi Uip, doutor Zé Henrique Guerma e também Edson Aparecido, estamos integrando 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo para realizar exames do coronavírus a partir de quarta-feira, dia 25 do 2, com o apoio do Instituto Butantan, razão pela qual convidei o doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, para estar aqui ao nosso lado, dado também que hoje nós já começamos a campanha de vacinação em São Paulo, em todo o país. E o Instituto Butantan está fornecendo 75 milhões de doses de vacina em todo o país para garantir a imunização dos brasileiros, começando com as pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, profissionais de imprensa, e, na sequência, a população, o doutor Dimas e o doutor Zé Henrique Guerma poderão oferecer mais detalhes na sequência. Agora, a partir de quarta-feira, Bruno Covas, 2 mil exames diários. Também o Hospital das Clínicas em São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina, abre 900 leitos para tratar o coronavírus a partir desta sexta-feira, dia 27 de março. Ontem eu estive no Hospital das Clínicas com o doutor Guerma, o doutor Davi Wipp, os diretores clínicos e gestores do Hospital das Clínicas. Nós temos um andar completo, que foi reformado em tempo recorde. Já temos 200 leitos em UTI prontos. Eu fiz a postagem ontem à noite. Os leitos estão prontos, as unidades estão prontas para o atendimento a partir do próximo dia 27. E mais 700 leitos de UTI no Hospital das Clínicas estarão disponíveis até 10 de abril, graças principalmente, Bruno Covas, às doações que recebemos hoje do setor privado, sobretudo os respiradores e os monitores para o funcionamento das UTIs. No total, temos 2.300 leitos de UTI exclusivamente para o atendimento das pessoas em tratamento do coronavírus, neste momento, no Estado de São Paulo. E ampliando este potencial com a ajuda de municípios, especialmente da capital de São Paulo. Também criamos hoje uma rede de triagem do coronavírus na capital, com cinco centros de triagem, em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, para o atendimento de suspeitos do Covid-19. Os centros ficarão alojados nos seguintes hospitais. Instituto Emílio Ribas, Hospital do Mandaki, Hospital Geral da Vila Penteado, Hospital Ipiranga e Hospital Geral de Guaianazes. Outra informação importante, o Governo do Estado de São Paulo vai destinar a totalidade de todos os recursos que seriam pagos ao Tesouro Nacional, conforme sabem, graças a uma boa decisão, correta decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, São Paulo deixou de pagar, a partir de hoje, 1 bilhão e 200 milhões de reais da sua dívida com o Governo Federal para destinar todo o recurso para a saúde pública. Fizemos isso para proteger vidas, e certamente outros estados o farão, e esperamos que o próprio Governo Federal também tenha a compreensão de que esta medida é para salvar vidas. Portanto, teremos, ao longo desse período, até 30 de julho, 7,2 bilhões de reais para o enfrentamento da epidemia em São Paulo. A totalidade, repito, desses recursos que nós conseguimos sustar o pagamento para o Tesouro Nacional serão destinados para a saúde pública, razão que justifica a presença aqui do secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central do Brasil. Complementando, a Sabesp vai distribuir gratuitamente 1.200 caixas de água aos moradores de Paraisópolis, que não tem reservatório, também ação feita em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Bruno Covas e a sua equipe de assistência social. Fizemos também um acordo, o Governo do Estado e a Congas, suspendendo o corte do fornecimento de consumidores residenciais, comerciais e hospitais até 31 de maio de 2020. Até 31 de maio de 2020, nenhuma residência, nenhum centro de consumo de gás encarnado, através da Congas, poderá sustar, poderá interromper o fornecimento de gás. Na mesma maneira, suspendemos, pedimos e fomos atendidos pela Congas. A Congas é uma empresa privada, foi solidária e compreendeu a importância deste momento, suspendendo multas para indústrias que não consumirem o mínimo previsto em contrato. Evidentemente, há uma demanda menor, mas não haverá multa para estas empresas. Igualmente, neste caso, até 30 de julho deste ano. E, finalmente, suspendemos por 90 dias a pesagem nas rodovias estaduais, com o objetivo de tornar as viagens mais rápidas e apoiar os caminhoneiros que atuam em São Paulo. São estes os informes que tínhamos a oferecer neste momento. Eu tenho o prazer de passar a palavra ao prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, para a complementação destas informações. Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado, governador. Mais uma vez, me convidar para estar aqui ao seu lado, nesta coletiva, mostrando trabalho conjunto e a parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado de São Paulo. Em relação aos kits de testes, o município já fez quase 15 mil testes aqui na cidade de São Paulo, nas diversas UBSs que nós temos espalhadas por toda a capital, sempre que as pessoas têm sintomas do coronavírus, são testadas. E, por conta da ampliação do número de casos suspeitos, nós adquirimos mais 100 mil testes do coronavírus que devem chegar aqui na cidade na semana que vem. Então, vamos continuar a testar em todas as UBSs e já estamos nos preparando para o momento pior da crise, com a aquisição desses 100 mil testes, não só para a população com os sintomas, mas também para todos os profissionais da área da saúde. O governador João Dória, quando foi prefeito aqui da cidade de São Paulo, iniciando essa gestão, em um dos atos de economia de recursos públicos, resolveu vender todos os carros da prefeitura e fez, na época, um contrato com a 99 Taxi, que hoje faz os deslocamentos dos funcionários públicos. É o deslocamento que é feito do trabalho até uma ação relacionada ao trabalho. Ele não faz a busca e leva de casa até o trabalho. Então, nós recebemos agora uma doação da própria 99 Taxi, que havia sido contratada e que até hoje continua a prestar serviço para a cidade de São Paulo. Ela vai fazer o trajeto, ela doou 60 mil deslocamentos para a cidade de São Paulo, que nós vamos utilizar para os profissionais da saúde para ir de casa até o trabalho. Então, eu vou agradecer aqui a 99 Taxi, que fez essa doação e que vai facilitar muito a ex-profissionais que estão se dedicando ao tema 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui na cidade de São Paulo, só na área da Secretaria de Saúde, e está aqui o secretário Edson Aparecido, que não me deixa mentir, só na área da saúde, já o investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais que a Prefeitura está fazendo entre novos insumos, novos equipamentos, novos leitos, por conta do combate ao coronavírus. Então, a gente já chegou a um montante de 1 bilhão e 100 milhões de reais, recursos extras do orçamento, que tivemos que reorganizar o orçamento municipal para poder dar conta desse gasto extra. Nós estamos enviando hoje à Câmara Municipal, e eu estou aqui acompanhado também do presidente e vereador Eduardo Tuma, um projeto que permite desvincular todos os fundos municipais para que a gente possa, se for o caso, utilizar recursos que estão comparados nos fundos municipais para o combate ao coronavírus. E, da mesma forma, também estamos enviando um outro projeto à Câmara Municipal, e o vereador Eduardo Tuma se comprometeu com o Executivo que os dois projetos serão encaminhados aos vereadores para que eles possam fazer votação virtual. Então, serão os dois primeiros casos de uma nova resolução aprovada pela Câmara Municipal que permite todo o projeto de lei relacionado à questão do coronavírus ter votação virtual. Esse outro projeto permite à administração pública municipal renegociar todos os contratos de terceirizados que nós temos para que, mesmo o serviço não sendo prestado, a gente possa continuar a remunerar essas empresas exclusivamente para que os funcionários não sejam mandados embora. Então, é uma ação que a gente faz para poder conter esse prejuízo social que o coronavírus está trazendo também à cidade de São Paulo, ao Estado, ao país. Então, a gente espera, com a maior brevidade possível, que agora a Câmara Municipal possa analisar esses dois projetos. Importante, um deles, para que a gente possa ter disponível recursos, caso seja necessário utilizá-los, e o outro, para que a gente não tenha uma demissão em massa de funcionários terceirizados do município de São Paulo, para que eles possam continuar a garantir, a ter o seu emprego, mesmo com o serviço não sendo prestado. É importante aqui esclarecer que esses dois projetos foram redigidos, já em parceria com o Tribunal de Contas do município, que foi o nosso parceiro na redação, e, portanto, nenhum problema depois na aprovação das contas da Prefeitura de São Paulo. Era esse o informe do governador. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Bruno Covas. De forma breve, vou pedir a intervenção ao doutor Zé Henrique Guerma para as informações da saúde e os números atualizados. Lembrando que nós estamos em contato constante com o Ministério da Saúde, com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu volto a repetir, o ministro tem sido extremamente correto na conduta deste processo e muito correto também na conduta com o governo do Estado de São Paulo, ele e a sua equipe. Secretário Guerma. Muito bom. Boa tarde. O número de casos que foi estabelecido ontem, às 17 horas, pelo Ministério, e divulgado, é de 1.561 para o Brasil e para o Estado de São Paulo, são 631 casos. Nós estamos com 22 óbitos e 61 pacientes internados em terapia intensiva. O que mostra que nós estamos dentro do observado nos demais países, tanto em termos de hospitalização, vamos chamar desta maneira, como também na ocorrência de óbitos devido ao coronavírus. Dentro dos anúncios de hoje feitos pelo senhor governador, eu gostaria de destacar essa questão do Instituto Centro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Vocês conhecem lá, o hospital é formado por institutos, tem vários institutos, o Instituto Central, que é esse que nós estamos falando agora, o INCOR, que é o Instituto de Coração, o Instituto de Câncer, o Instituto de Psiquiatria, Ortopedia, Pediatria e assim por diante. Então, esse conjunto de institutos formam o Hospital das Clínicas. O que o hospital vai fazer é dedicar um prédio exclusivamente para o tratamento do enfrentamento desta crise, que é exatamente o seu prédio maior, onde tem 40% dos leitos de todo o complexo. Então, nesse sentido, nós teremos esses leitos, já estão prontos para funcionar aqueles de terapia intensiva, que foram de uma reforma no último andar, e os outros, conforme os pacientes saem, são transferidos para os outros institutos, eles vão fazer isso internamente, esses leitos estarão disponíveis já para a internação, o pessoal está lá, o equipamento está lá, não existe nenhuma implementação nesse sentido que seja necessária. Então, com isso, nós temos a disponibilidade de mais esses 900 leitos de forma imediata. E, à medida da necessidade, seriam mais 200, dentro desses 900 leitos, 200 leitos de terapia intensiva, e assim nós podemos escalonar esse atendimento. Os centros de triagem são centros para dar mais segurança e comodidade para os pacientes que procuram a rede, principalmente nesses hospitais, que são os hospitais do Estado, que estão em pontos da cidade de São Paulo, mais periféricos, no sentido de dar mais conforto para o paciente e mais segurança para o profissional. São 100 metros quadrados cada um desses pontos de triagem. E ali ele é atendido, tem conforto, tem ar-condicionado, enfim, e faz os exames necessários. obviamente que isso para os casos que são mais leves. Se houver necessidade de intervenção hospitalar, então ele passa para dentro do hospital. Acho que é isso, senhor governador. Obrigado, secretário Guerman. Hoje nós iniciamos a campanha de vacinação em todo o país. Vou pedir uma breve intervenção do Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan, sobre o tema da vacinação, como proceder, quais são as prioridades, até quando vai a vacinação, e razões pelas quais as pessoas precisam ter calma, procedimento, para não haver filas, que seria absolutamente inadequado num momento como esse. E seguimos as prioridades na vacinação. Doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. A vacinação se iniciou hoje. Ela, em princípio, vai até dia 18 de maio, mas é prorrogável. O cronograma se inicia hoje com a vacinação da população de idosos e profissionais de saúde. Um cuidado especial está sendo feito com os idosos, inclusive com soluções criativas, tipo drive-thru, o idoso vai de carro e é vacinado dentro do próprio carro. No local que tem fila, a distância de um metro e meio sendo mantida. O Butantan já entregou ao Ministério 15 milhões na segunda-feira, entregará até quinta-feira mais 23 milhões, e até o final desse mês, de março, 33 milhões. Essas vacinas já estão distribuídas no Brasil inteiro. São Paulo recebeu um reforço de um milhão e meio desde ontem. Portanto, estamos todos abastecidos para iniciar a campanha. É importante salientar que os idosos precisam se vacinar. Tem toda essa questão aí do medo, da exposição, mas todas as medidas estão sendo tomadas para que isso seja evitado. Obrigado, doutor Dimas. Antes de iniciarmos as perguntas de hoje, eu vou passar a palavra ao Bruno Covas, ao prefeito Bruno Covas. Nós introduzimos aqui em São Paulo, na capital, e isso poderá ser feito também no interior do Estado, com a participação das prefeituras, evidentemente, o drive-thru. Estou usando a expressão em inglês, porque ela já está institucionalizada, dado ao fato de que redes de alimentação internacionais já utilizam o serviço do drive-thru para alimentos, e agora teremos para a vacinação. Prefeito Bruno Covas. Hoje, às 7h15 da manhã, estávamos lá, acompanhado do secretário da equipe, verificando o início da campanha de vacinação. A meta nos idosos, 1 milhão e 800 mil idosos aqui na cidade de São Paulo serem vacinados. São 468 UBSs que estão fazendo a vacinação, e nós acrescentamos 450 escolas municipais que estavam ociosas para também serem espaços para a vacinação. São mais de 50 profissionais da área da Secretaria de Esportes que estavam ociosos por conta do fechamento dos clubes municipais que foram para a Secretaria de Saúde para poder também ajudar nessa campanha. e também estamos utilizando do drive-thru. Tem cenas, inclusive, já disponibilizadas aqui no meu Instagram para quem quiser verificar, que vai ser disponibilizado por toda a cidade de São Paulo. Já pedi para que o site da Secretaria de Saúde possa apontar todos os locais, não apenas das UBSs, mas também os das escolas e onde nós teremos o drive-thru. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Lembrando que a vacinação vai até o dia 18 de maio em todo o estado de São Paulo, podendo, como disse o doutor Dimas, ser prorrogado caso haja necessidade. Não faltarão vacinas. Temos condições de atendimento pelo Instituto Butantan à totalidade da população que precisa ser vacinada e estamos também suprindo nacionalmente as necessidades do Ministério da Saúde. Antes de passar a primeira pergunta do veículo de comunicação que é o Jornal Estado de São Paulo, peço que o Bruno Ribeiro já se posicione ali ao microfone. Fazer um apelo também às pessoas nas suas casas que evitem sair de casa para caminhadas, corridas. Isso, embora saudável, neste momento não é recomendável. Tentem fazer os seus exercícios em casa, formas mais criativas, diferenciadas, ainda que o exercício ao ar livre seja algo saudável. Eu mesmo sempre fiz, agora estou fazendo exercícios dentro de casa. Então, é tudo uma questão de mudança de hábitos, até o término dessa crise do coronavírus. Com a palavra, o jornalista Bruno Ribeiro, do Estado de São Paulo. Bruno, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, boa tarde a todos. Governador, no fim de semana, o governo federal tinha anunciado que eles iam distribuir 10 milhões de doses de testes, 10 milhões de doses não, 10 milhões de testes para serem feitos. Esses anúncios que foram feitos hoje da rede Corona para os 2 mil testes por dia e os 100 mil testes que a prefeitura vai fazer. Conta já com essa doação, esse repasse do governo federal para a realização dos testes ou são testes que o Estado está fazendo por conta própria? E aproveitando, perguntando desse relacionamento com o governo federal, o governo federal já foi avisado dessa, não sei se pode falar moratória, mas esse não repasse de 7,2 bilhões para a União. Como é que está essa relação? Bem, vou pedir ao secretário a primeira pergunta, vou pedir ao secretário Guerman que responda, vou pedir, Bruno, aos próximos que sucederem a você, você não será voltado, mas que se atenham a uma pergunta apenas, temos um bom número de veículos de comunicação aqui para fazerem as suas perguntas, certamente todos os itens serão atendidos, são nove veículos de comunicação. Mas eu começo respondendo pelo segundo tema. Sim, o governo federal sabe disso, até porque o Supremo Tribunal Federal já comunicou isso ao governo federal, ao Tesouro, ao ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e a notícia já é pública hoje. Jornais, inclusive o seu jornal, o Estado de São Paulo, já deu essa notícia, até destacou, assim como os demais veículos de comunicação, rádios, sites e televisões também. Não é uma medida de rebeldia, eu quero deixar claro isso, a medida do governo do Estado de São Paulo foi tomada de forma sensata, objetiva para termos recursos para fazer aquilo que é a nossa obrigação, proteger a vida das pessoas com investimento em saúde para compra de equipamentos, para compra de suplementos e atender a saúde pública com prioridade absoluta. Doutor Guerma, a primeira pergunta do jornalista Bruno Ribeiro. Os testes de agora, o material para os testes de agora está sendo adquirido pelo próprio Estado e Prefeitura. não é ainda esses que devem vir do governo federal. Vou pedir para o... Sim, o Instituto Butantan em apoio ao Instituto Alufo Lutz está montando uma central de diagnóstica com capacidade inicial de mil testes dia e vai ampliar até chegar a 2 mil testes dia. Isso está, nesse momento, em instalação e deve começar a operar na quarta-feira. Obrigado, doutor Dimas. Obrigado, doutor Guerma. Obrigado, Bruno Ribeiro. A próxima pergunta vem online da jornalista Silvia Morim. Na sequência, temos aqui presencialmente a TV Cultura, a jornalista Vanessa Lorenzini. Mas vou pedir à Bruna Fazano que leia a pergunta da jornalista Silvia Morim do Globo, que está nos acompanhando certamente ao vivo. Quero esclarecer que a pergunta da Silvia, assim como os outros dois jornalistas, foi formulada antes do início da nossa coletiva, o que vocês vão perceber até pela qualidade, pelos termos da pergunta, que ela só poderia ter sido feita antes de iniciarmos aqui a nossa coletiva. Por favor. Acordado com a jornalista Silvia Morim, a gente vai fazer uma pequena adaptação, governador. A grande expectativa nesta semana para ver como se dará a curva de aumento de casos. Qual é hoje o tempo de duplicação de casos no Estado? Até qual denominador de tempo de duplicação o nosso sistema de saúde está dimensionado para absorver a demanda? Obrigado. A pergunta era da jornalista Silvia Morim. Responde o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Guermen. Pois não, Silvia. É o seguinte, a observação para os demais países nos mostra que a curva de crescimento da epidemia é de 33% ao dia. Então, esse é um dado que foi observado nos demais países e que estabeleceu então esta curva de crescimento. Hoje nós temos no Brasil 1.500 contaminados e no Estado de São Paulo 631. Nós estamos no sétimo dia depois do centésimo caso. O centésimo caso ele passa a ser dentro desse critério de contagem como se fosse o dia zero. Então, é a partir dos 100 casos que você começa a estabelecer essa curva de crescimento. Nós estamos em uma curva que ainda tem muito poucos dados, nós temos sete dias e não dá para estabelecer uma previsão a respeito de que quando esta curva vai estar no seu ápice e nem em que tempo. Isso só será possível mais para frente quando nós tivermos um número de casos suficiente para estabelecer este cálculo que é um cálculo extremamente complexo. Obrigado, secretário. Obrigada, Silvia Morim, jornalista do Globo. Vamos agora à TV Cultura. Vanessa Lorenzini. Vanessa, sua pergunta, por favor. Após voltamos com a Bruna Fazano com a pergunta que virá também online e depois com a TV Band. Assim, eu já dou um pouquinho do nosso roteiro. Vanessa, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se já dá para fazer alguma previsão sobre o impacto econômico desses 15 dias de quarentena que começam amanhã. Vanessa, vou passar a sua pergunta ao secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, Fazenda e Planejamento, para que ele possa responder à jornalista Vanessa Lorenzini em relação ao impacto desses primeiros 15 dias da crise do coronavírus. Meirelles. O impacto está sendo gradualmente sentido em virtude naturalmente da queda de vendas que se reflete evidentemente na queda de produção e é talvez mais relevante se nós olharmos o impacto daqueles países onde o número de casos de contaminação já avançou bastante, bastante mais do que o Brasil, para nós vermos que aí naquelas economias o impacto é substantivamente maior do que o Brasil. Mas, na medida que nós estamos tomando todas as medidas preventivas possíveis no Estado de São Paulo e principalmente preservando atividades essenciais como mencionado pelo governador, não só de tratamento de fornecimento de remédios com farmácias, etc., mas também por exemplo do sistema bancário que segue em funcionamento normal todo o sistema de compensação, todo o sistema de mercado de capitais, etc., de maneiras a assegurar o bom funcionamento das empresas, o bom funcionamento da economia e principalmente o fornecimento também de recursos para a população, não só para pagar os seus débitos, as suas contas, mas também para comprar o seu fornecimento essencial, seja de alimentos, seja de remédios, seja de outras coisas. Em resumo, é um pouco prematuro ainda para dimensionar o tamanho do impacto, evidentemente é uma questão crescente que nós estamos monitorando e olhando com muito cuidado para uma coisa, quer dizer, a crise em um determinado momento, segundo a experiência de outros países, como mencionado pelo doutor Germann, ela sobe, tem um pico de novos casos e depois começa a cair e num certo momento, claramente será o momento da retomada econômica. O que nós temos é que preservar e já está com medidas preparadas para quando retomarmos o crescimento, retomarmos de uma forma forte e que possa compensar este período maior de queda em que nós temos que com prioridade preservar a vida. mas depois disso aí sim temos que voltar com a máquina produtiva intacta de maneira que possamos retomar a atividade econômica com toda a força. Obrigado, secretário Meirelles. Bruno Covas quer complementar em resposta à jornalista Vanessa Lorenzini. Bruno. O município ainda trabalha com os mesmos números divulgados na semana passada, que é a expectativa de retração em 1% do PIB e perda de receita na arrecadação municipal de R$ 1,5 bilhão. Com as novas medidas restritivas anunciadas tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado, a Secretaria Municipal da Fazenda está reavaliando os números e caso chegue a outros números, a gente divulga logo o que concluído pela Secretaria Municipal da Fazenda. Obrigado, prefeito. Bruno Covas. Agora vamos à pergunta online do SBT Interior, jornalista Marcelo Casagrande, que certamente está nos acompanhando aqui ao vivo e a pergunta será feita pela jornalista Bruna Fazano. Bruna. A falta de leitos de UTI com respiradores preocupa as cidades do interior do Estado. Como o governo se prepara para o possível aumento da demanda nas próximas semanas? Marcelo, eu mesmo posso responder. Se prepara trabalhando e articulando recursos para a compra de respiradores e monitores, como fizemos hoje com 96 milhões de reais de doações em equipamentos e em dinheiro do setor privado, não apenas para respiradores e monitores, mas essencialmente para isso, e agora com os recursos da economia, daquilo que estamos deixando de pagar ao Tesouro, não é uma moratória, ou seja, este valor mais adiante será pago, evidentemente, pelo governo do Estado de São Paulo. Neste momento, os recursos serão destinados exatamente para isso, Marcelo, para oferecer infraestrutura aos hospitais públicos do Estado de São Paulo e o atendimento à população do nosso Estado frente à guerra do coronavírus. Vamos agora a uma pergunta presencial, é da jornalista Carla Ramil, da TV Band. Carla, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, a gente viu no fim de semana que mesmo com o fechamento dos parques, o pré-fechamento de algumas lojas que já estão fechadas, bares, restaurantes, as pessoas ainda estão na rua, tem famílias que saem com as crianças para passear com o cachorro, fazem atividade em volta dos parques que estão fechados, será que a população ainda não levou de sério, de fato, a sério o que está acontecendo? De que forma que o governo vai trabalhar isso para que as pessoas entendam que não é férias e é preciso ficar em casa quem tem a oportunidade de não ir ao trabalho? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Carla, vou dividir a resposta com o prefeito Bruno Covas. De fato, não são férias, nós não estamos de férias, nós estamos numa guerra, é completamente diferente. As pessoas precisam ter consciência disso. Eu faço aqui um apelo como governador do estado de São Paulo, certamente o Bruno fará o mesmo como prefeito da capital de São Paulo, o estado com o maior número de habitantes, a capital, a cidade com o maior número de habitantes também no país, por favor, não saiam de casa sem necessidade. Não é hora de passear, não é hora de fazer exercício fora de casa, mude os seus hábitos, adapte os seus hábitos para uma necessidade de guerra. Você tem que ficar em casa, faça exercícios em casa, crie hábitos saudáveis, utiliza a televisão, vários meios de comunicação, de TV estão ensinando, orientando exercícios, práticas, inclusive para os animais, para os pets, no convívio dos pets em casa, para as pessoas de todas as idades. Agora não é hora de sair, nem para caminhar em torno de parques, nem para fazer nada que não seja absolutamente essencial, como é a vacinação pública a partir de hoje. fora disso e daqueles que têm a obrigação como segurança pública e saúde, serviços essenciais, fique em casa, principalmente se você tem mais de 60 anos e tenha consciência de que nós estamos numa guerra e essa guerra será vencida com a participação de todos, independentemente da orientação de governo, a sua consciência como cidadão deve falar alto para que você tenha procedimentos corretos. Bruno Comas. Nesse final de semana a prefeitura também começou com campanha em TV, rádios, jornais, conscientizando a população para poder ficar em casa. Nós estamos com carros de som espalhados por toda a cidade de São Paulo, falando também da importância. Estamos com a equipe do social da habitação, as equipes de PSF, todas levando material específico para levar essa informação para a população, ficar em casa, não é apenas uma questão de higiene, é um ato humanitário de respeito ao próximo, de respeito à família, de respeito aos amigos. A gente insiste nessa tecla de quantas pessoas vão ter consciência, não há recurso público e não há ação que o governo faça se não tiver o envolvimento, a participação da população no combate ao coronavírus. Então, é esta parceria entre setor público, setor privado, a sociedade e a ajuda inclusive, que eu queria destacar aqui, que a imprensa tem dado, levando conscientização, levando informação à população, que a gente espera que cenas como essa não se repitam na cidade de São Paulo e em outras cidades do Estado. Obrigado, prefeito Bruno Covas, Carla, muito obrigado pela pergunta. Vamos agora a uma pergunta virtual do jornal Valor Econômico e também da rádio CBN. Pela CBN, Leandro Gouveia, pelo Valor Econômico, jornalista Leila Souza Lima. Lerá a pergunta à jornalista Bruna Fazenda. O presidente Bolsonaro editou ontem medida provisória que permite suspensão de contratos de trabalho sob a alegação de que evitaria demissões em massa. Acordos individuais poderão ser fechados acima das leis trabalhistas. Como o governador avalia a medida e quais seriam seus impactos na economia de São Paulo? Avaliamos de maneira positiva. A medida foi acertada, a medida do governo federal e do presidente Bolsonaro em relação como medida provisória que permite a suspensão dos contratos de trabalho evitando demissões em massa. Todas as medidas de ordem legal, institucional e no diálogo também entre empregadores e trabalhadores para preservar empregos e evitar demissões elas são bem-vindas, elas são necessárias, elas são instrumentos de um momento de exceção. Um momento de exceção é a guerra que nós estamos enfrentando. Há um prazo determinado para isso. Estima-se que seja ao final de julho e início de agosto. A estimativa é dos infectologistas e dos especialistas em epidemias. Portanto, a nossa visão é positiva em relação a essa medida e diálogo sempre para buscar o entendimento preservando empregos e preservando renda. Vamos agora à pergunta da TV Globo, a antepenúltima pergunta de hoje, o jornalista Giba Bergamin. Na sequência teremos a TV Record com a jornalista Daniela Salerno. Vamos agora ao Giba Bergamin da TV Globo. Giba, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, prefeito, boa tarde a todos. Amanhã começa efetivamente a medida de quarentena com o fechamento dos restaurantes, o atendimento nos bares também, mas a gente tem visto aí, mundo afora, restrições até mais severas. A pergunta que a gente queria fazer, a gente sabe que as pessoas estão orientadas a ficar em casa, mas aquela coisa, ela pode passear com o cachorro, pode caminhar na rua, enfim, não tem um estabelecimento de multa como já tem em outros países aqui. Pergunta é, o governo cogita a hipótese de estabelecer a longo ou curto ou médio prazo uma sanção mais severa do que é hoje, do que a quarentena de hoje, como estão fazendo outros países? Desculpa quebrar a regra, mas tem só uma pergunta sobre os bailes funks, a gente recebeu bastante reclamação de que alguns bailes funks aconteceram nas periferias da cidade, queria saber como que a polícia civil, militar, melhor dizendo, está fazendo para combater esses bailes diante, obviamente, dessa informação de que eles continuam acontecendo esse tipo de aglomerações. Muito obrigado mais uma vez. Jornalista Gívia Mergamin, pague a multa na saída, fez duas perguntas e será destinado ao fundo social. Eu vou, no segundo tema, começo pelo segundo tema, será transformado em cesta básica. Nós vamos começar com a intervenção, a minha intervenção, a intervenção do prefeito Bruno Covas. Nós já orientamos a Polícia Militar para, em conjunto com a Prefeitura da capital de São Paulo, o trabalho normativo é da Prefeitura de São Paulo, para impedir e prender promotores de bailes funk ou de qualquer outro tipo de movimento que envolva promoção de público nas ruas. Eles serão presos e terão as sanções da lei. e isso será feito em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. E lamento também que pessoas, numa circunstância como essa, de forma irresponsável, promovam bailes funk ou qualquer outro tipo de baile ou movimentação em comunidades ou em qualquer outro lugar no Estado de São Paulo. É um ato de irresponsabilidade, assim como é um ato de irresponsabilidade você participar disso. Peço que os jovens tenham consciência de que também podem ser vítimas de circunstâncias onde a sua saúde possa ser prejudicada, a saúde dos seus familiares. E aos pais desses jovens que, por favor, dialoguem com seus filhos e peçam para não aceitar convites dessa natureza e não participar de bailes funk. E aos irresponsáveis que estão promovendo esses bailes à força da lei. Bruno Colas. Só para reforçar esse trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a GCM, não só na orientação de prender os promotores dos eventos, mas também de apreender os carros de som e os equipamentos utilizados nestes eventos para que outros não voltem a ocorrer. Então, a gente tem monitorado e a todo momento, todo instante, chegam denúncias de novos bailes funk e a gente está em perfeita sintonia, trabalho conjunto entre o governo de São Paulo e a Prefeitura para poder prever e sempre reduzir ao máximo. Agora, é claro, conscientização vale muito mais do que isso. Havendo conscientização por parte da população, isso facilita muito o trabalho do poder público. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Em relação à quarentena, eu também vou dividir a resposta à Giba Bergamin com o prefeito da capital de São Paulo. As medidas que estamos adotando é sempre a cada dia. Eu tenho sempre alertado na condição de governador do Estado à medida de hoje, pode não ser à medida de amanhã e poderemos endurecer se necessário for. Aliás, temos feito isso nos últimos 14 dias. Os jornalistas que aqui estão têm visto que a cada dia nós gradualmente aumentamos o controle e as condições para que as pessoas fiquem em casa. Estamos fazendo isso sempre fundamentado nas orientações da nossa área de saúde e do centro de contingência do coronavírus do COVID-19. Outras medidas poderão ser adotadas, mas vale aqui a recomendação de cidadania, já lembrada pelo prefeito Bruno Covas. Se você tem amor à sua vida, amor aos seus familiares, fique em casa, exceto nas circunstâncias onde você está autorizado a trabalhar ou precisa trabalhar, dada a essencialidade da sua função, fique em casa, crie novos hábitos, conviva mais com a família, dialogue, não faça diálogo de celular para celular dentro de uma casa, volte a fazer jogos, convívio, diálogo, leia um bom livro, assista à televisão, escute rádio, acompanhe pela tela do seu computador as últimas informações sobre o coronavírus, crie novos hábitos, proteja a sua vida e ajude a proteger a vida de outras pessoas. Bruno. Diariamente, a gente tem feito reuniões lá na prefeitura e também a gente vem se falando governo, estado e prefeitura, a todo momento novas medidas podem ser tomadas, é o comportamento da curva e o comportamento da doença que acaba orientando o poder público, enfim, a gente espera, volto a dizer, da mesma forma o governador já disse, complemento, quanto mais as pessoas colaborarem e participarem, menos medidas restritivas são necessárias. Estamos falando aqui de um jogo de perde-perde, cada vez que tem mais medidas restritivas, todo mundo sai perdendo, perde poder público, perde a economia, perde as pessoas, mas o mais importante é a vida, é o que nós vamos preservar. Há necessidade, novas medidas restritivas vão ser tomadas, sim, tanto pela prefeitura quanto pelo governo do Estado. Obrigado, prefeito Bruno Covas, agora sim vamos à TV Record, jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde, obrigado pela presença, sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, as perguntas que eu gostaria de fazer já foram feitas, mas então eu pensei em uma última pergunta que não foi mencionada. Os senhores falaram de uma série de doações que estão sendo feitas também, principalmente, de empresas privadas. O cidadão pode ajudar, além de ficar em casa? Tem outra forma? Há quem procurar para ter certeza de que é algo sério? Obrigado. A pergunta tem pertinência? Sim, pode. As contribuições são bem-vindas, nesse caso, não contribuições em dinheiro de pessoa física, de pequenas contribuições, de montantes pequenos, de montantes elevados. Nós já capturamos hoje nessa reunião, Daniela, realizada hoje pela manhã, com 132 empresários e empresárias aqui de São Paulo, algumas fizeram doações de um milhão de reais à sua conta física para ajudar a compra de respiradores e monitores para UTIs. O governo do Estado de São Paulo já tem disponível no seu site as opções para cestas básicas, kits de higiene pessoal, kits de higiene feminina e kits de higiene infantil para crianças. Esses quatro procedimentos, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Desenvolvimento Social podem receber como contribuição, ou seja, um, dois, cinco, dez, vinte kits ou uma, duas, cinco, dez, cestas básicas no formato da própria cesta básica, ou seja, já embalado. Nós vamos disponibilizar o site para que as pessoas possam ter acesso. Contribuições desse tipo, elas são bem-vindas. Neste momento, contribuições pessoais nesse patamar. Do ponto de vista empresarial, de todos os patamares, desde colchões, roupas de cama, toalhas, alimentos em grande volume, álcool gel, equipamentos, instrumentos, equipamentos de proteção individual, o que já foi objeto dessa reunião hoje pela manhã, que alcançou o equivalente a 96 milhões de reais. Vamos agora à última pergunta. Antes de convidar o jornalista Xandu Alves, do jornal Vale de São José dos Campos, que aqui está, pode ficar já ao lado do microfone, Xandu, dizer que amanhã teremos uma nova coletiva de imprensa às 12 horas e 30 minutos, aqui mesmo, no Palácio dos Bandeirantes. Vamos agora à última pergunta. Xandu Alves, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, o governador. O presidente Bolsonaro chamou o senhor de lunático, colocou o senhor no rol dos governadores responsáveis e dos exterminadores de emprego. O senhor teme, e se isso acontecer, o que o senhor fará? Que haja algum tipo de retaliação por parte do presidente em não liberar ou atrasar algum tipo de pedido que São Paulo faça? Ou ainda culpar São Paulo pela crise econômica e deve se agravar? Xandu, pesados e pesares, obrigado pela pergunta. Não faz o menor sentido, eu aqui não vou fazer répte o desafio nem começar aqui ou criar o reis do ringue. Não é esse o procedimento que se espera de um presidente da República. Não é este o procedimento que se espera de um mandatário que tem a obrigação de liderar a defesa do Brasil, dos brasileiros, da saúde dos brasileiros, orientando governadores e governadoras, orientando prefeitos e prefeitas, ministros de Estado. Não é com réptos, com brigas, afastamentos e divisionismos que nós vamos construir unidade, principalmente num momento difícil da vida brasileira. É o momento mais difícil da história desse país. Não, é hora de brigar, é hora de somar. Eu peço ao presidente Jair Bolsonaro que tenha discernimento, capacidade e serenidade para agregar pessoas e não desagregar pessoas. Nós precisamos somar forças para ajudar o Brasil. Esta é a posição do governador do Estado de São Paulo e posso assegurar a posição também dos outros 26 governadores de Estado que unidos têm trabalhado para defender os brasileiros e salvar vidas. Muito obrigado a todos. Nossa coletiva de hoje está encerrada. Um bom dia. Nos veremos amanhã. Obrigado. Se acompanhou a coletiva do governador do Estado de São Paulo João Dória que anunciou as novas medidas e atualizou todos os dados. Ele ao lado do prefeito de São Paulo Bruno Covas também alguns secretários e ele anunciou também que o coordenador dessa gestão de crise o Davi UIP está passando por exames e mais para frente se darão mais notícias sobre isso. Tayane Conrad fala um pouquinho do que o governador falou. Faz um resuminho aí para o telespectador e também para o ouvinte ligado no Jornal da Rede Alespe. Bom, na coletiva hoje, Guga, foi divulgado os números confirmados do Covid-19 aqui no Estado de São Paulo. Segundo foi divulgado agora na coletiva 631 casos foram confirmados em todo o Estado. Foram confirmadas também 22 mortes em todo o Estado de São Paulo. Pois é, 22 mortes até agora os números atualizados pelo governador O que mais ele destacou, Otay? Ele também comentou sobre 132 empresários que doaram um total de 96 milhões da rede privada para a compra de respiradores e estrutura na área da saúde para ajudar o combate ao Covid-19. Outra coisa que ele destacou foi sobre prisões que agora devem acontecer. Vai ser uma ação conjunta do Estado de São Paulo junto com a Prefeitura para agora punir também quem estiver fazendo alguns eventos como bailes funk ou qualquer outro tipo de evento fechado agora que tem aglomeração de pessoas. É, inclusive a polícia de São Paulo e eu vi alguns registros nas redes sociais que no final de semana apesar do alerta algumas comunidades inclusive na zona sul de São Paulo rolou o baile funk mesmo e agora a polícia deve intensificar a fiscalização devido a esses acontecimentos no final de semana e o governador ressaltou isso que pediu para a polícia que prenda esses organizadores de baile funk Ainda também o prefeito Bruno Covas ele chegou a comentar que a gente tem que ter consciência porque ainda assim existem crianças e pessoas que estão passeando ao redor de parques que estão fechados isso não pode acontecer ele ressaltou aí essa questão também Pois é, é importante a gente ressaltar de novo a questão do isolamento social hoje estávamos chegando aqui na Assembleia Legislativa Parque do Ibirapuera fechado e as pessoas fazendo atividade física em volta do Parque do Ibirapuera gente não é brincadeira vai para casa não é hora de fazer atividade física a verdade é essa é hora de ficar em casa faz a tua atividade física dentro de casa mas não vá ao redor dos parques Ele também comentou o governador do estado que pessoas físicas também podem fazer doações a gente recebeu as doações de empresários mas as pessoas que quiserem doar cestas básicas kits de higiene também podem fazer essa doação vocês podem entrar no site do governo do estado sãopaulo.sp.gov.br lá tem as informações de como doar quantias em dinheiro e como fazer a doação desses kits que já tem que estar preparados embalados cestas básicas enfim conforme a orientação do site lá você consegue tirar algumas dúvidas e fazer as doações também tá aí outra coisa que o prefeito Bruno Covas destacou hoje começa o governador João Doria às dez e meia iniciou a vacinação contra a gripe para os idosos e ele destacou que a prefeitura de São Paulo vai fazer o drive-thru para que os idosos possam ser vacinados da forma mais dinâmica possível e menos expostos então a prefeitura de São Paulo também realiza esse drive-thru que antes o prefeito de Guarulhos em entrevista o Gute em entrevista ao jornal da Rede Alespe na parte inicial do programa ele disse que Guarulhos também faria isso quer dizer uma iniciativa que as prefeituras do estado de São Paulo vem tomando mais algum destaque Itaí? acho que por hora foram esses os destaques da coletiva tá certo então vamos seguir o jornal da Rede Alespe de hoje prestando serviço de utilidade pública e com as notícias do parlamento paulista daqui a pouco tem o deputado Carlos Gianazzi que participa ao vivo com a gente desta edição do jornal da Rede Alespe mas vamos falar que o governo brasileiro reduziu sua projeção de crescimento do produto interno bruto em 2020 de 2,1% para 0,02% a revisão se deve aos impactos da pandemia do novo coronavírus na economia e será usada em relatório de receitas e despesas do orçamento apesar de ter quase zerado a expectativa de crescimento da economia a estimativa do governo federal para 2020 é mais otimista do que boa parte do mercado acredita os bancos americanos JP Morgan e Goldman Sanchez por exemplo revém retração de 1% e 0,9% enquanto um estudo da fundação Getúlio Vargas a FGV prevê uma perda de até 4,4% do PIB brasileiro em decorrência da pandemia global após o fraco crescimento do PIB brasileiro em 2019 fechando em 1,1% a perspectiva de uma profunda recessão da economia brasileira nesse ano tornou-se um cenário bastante provável A previsão mais otimista no momento é a do governo federal que reduziu projeção da expansão do PIB em 2020 para 0,02% E a recessão já faz parte das previsões de alguns bancos nacionais como Itaú Unibanco que estima a queda de 0,7% do PIB em 2020 você acompanhando o Jornal da Rede Alespe com a gente aqui eu e a Tayane hoje trazendo as informações para você do Parlamento Paulista muita prestação de serviço e utilidade pública e você que está acompanhando a gente pode participar pelo WhatsApp é o 0 operadora 11 984 57 8129 você deixa sua mensagem deixa sua participação e fica aí na sua casa no isolamento social é muito importante a gente destacar que o isolamento social é a melhor forma de prevenção do coronavírus você não pode sair da sua casa fique na sua casa acompanhe os meios de comunicação e veja as possibilidades aí de prevenção do coronavírus eu tenho na ponta da linha o deputado estadual Carlos Gianazzi do PSOL que fala conosco a partir de agora deputado seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe especial deputado boa tarde Guga obrigado pelo convite quero muito conversar com os ouvintes da nossa rádio tá certo deputado é importante que o senhor dê aí na sua visão qual que é o panorama principal aliás o panorama o cenário que o estado de São Paulo enfrenta qual que é a sua leitura deputado olha primeiro acho que nós estamos vivendo uma guerra né a população do Brasil e do mundo mas sobretudo agora aqui no Brasil onde nós estamos em estado de São Paulo nós estamos em guerra né contra o coronavírus então é importante a participação de toda a população todos devem colaborar todos devem dar a sua cota de sacrifício no combate a essa pandemia né isso é importante a população tem respondido a altura agora os governos que se deixam a desejar os governos devem né também não só é dar a sua contribuição nessa área mas dar o suporte para que a população possa contribuir né por exemplo as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência eles estão ficando em casa mas como é que vai ficar a questão da sobrevivência da alimentação dos salários então os governos devem dar a sua colaboração eu fiquei chocado com essa medida provisória que foi ditada ontem à noite pelo governo Bolsonaro que autoriza as empresas a romper com os contratos de trabalho das pessoas que estão na economia formal isso é um absurdo total é um confisco salarial em nível nacional é um absurdo isso é uma política genocida porque além da população estar exposta a questão do vírus ela também vai ficar na falência não vai ter o que comer como pagar as contas o Bolsonaro aprovou essa medida criminosa e genocida contra o povo brasileiro entendeu então esse é o quadro mas o povo de São Paulo está colaborando eu tenho visto em várias regiões nos municípios aqui na capital tem uma grande colaboração agora o governo tem que dar sua colaboração também não é possível que o governo se comporte dessa maneira agora deputado o senhor um deputado eleito pelo povo quais as recomendações que o senhor deixa ao seu eleitor a importância nos cuidados a gente sempre está falando aqui no jornal da Rede Alesp o cuidado que tem que ter com os nossos idosos que são o maior risco então deputado eu quero que o senhor deixe essa mensagem de conscientização e utilidade pública para todos que estão nos ouvindo e nos vendo pelo jornal aqui da Rede Alesp agora a minha grande preocupação na verdade é com o que você falou são os idosos as pessoas que estão na linha de risco na faixa de risco do coronavírus na verdade são os idosos pessoas com doenças como enfim com várias doenças doenças respiratórias diabéticos as pessoas estão nesse grupo de risco não isso é fundamental agora eu faço um alerta das pessoas mais jovens sobretudo os adolescentes as crianças para que elas colaborem também porque elas podem ser vetores elas podem não ter os efeitos drásticos da doença mas eles podem matar os seus pais então tem adolescente ainda fazendo festinha não querendo ficar em casa não querendo colaborar mas se eles não colaborarem ele mata toda a família dele mata os avós mata os pais pode matar os irmãos que estejam nesse grupo de risco que eu falei então a juventude tem que dar a sua colaboração também se ela não quiser matar a sua família inteira que pode estar nesse grupo de risco ainda mais é tomar os cuidados básicos de higiene os cuidados sanitários de lavar as mãos todas essas orientações são dadas até pela grande imprensa isso aí é fundamental a questão desses cuidados com higiene e com a questão sanitária isso que cada pessoa pode fazer individualmente e tem a parte lógica do governo agora deputado Carlos Gianazzi eu peço que o senhor então deixe uma mensagem para o nosso telespectador essa tribuna sempre está aberta para o senhor participar e tenho certeza que durante a semana durante esse período de quarentena a sua participação sempre vai ser muito importante como utilidade pública e prestação de serviço para os nossos ouvintes e telespectadores olha a primeira coisa que eu quero deixar que nós vamos vencer essa luta o Brasil já passou por várias outras situações difíceis nós superamos todas com a luta do povo brasileiro é uma crise mundial essa é uma guerra mundial contra o vírus o mundo inteiro está passando por essa situação isso é importante nós vamos superar essa crise até porque a população está colaborando está fazendo a sua parte ao mesmo tempo é importante que a população cobre dos governos nós não podemos ir às ruas mas nós podemos usar as redes sociais cobrar que os governos façam a suspensão das contas de água de luz de gás que não haja corte nos salários que as pessoas que estão na economia informal possam ter uma renda básica de cidadania que o governo faça uma indenização nos Estados Unidos por exemplo a pessoa ganha mil dólares para ficar em casa vários países do mundo estão socorrendo os trabalhadores formais e informais ninguém terá prejuízo nesse sentido agora o Brasil está indo na contramão o Brasil vai cortar salários com essa medida provisória então é importante que a população tenha senso crítico também que ela cuide da questão da segurança na área da saúde mas ela tem que garantir a sobrevivência dela ela tem que começar a pressionar a Assembleia Legislativa o governador o prefeito o presidente da república até um gênero está colocando em prática uma política genocida de destruição do povo brasileiro com essas medidas todas que ele tem tomado então é importante que a população cobre as autoridades que haja um suporte que ninguém tenha corte de salário que ninguém tenha prejuízos maiores porque já vai ter muita gente morrendo no Brasil ainda tem que passar por essa insanidade do governo federal de cortar os salários é um verdadeiro absurdo deputado carlos gianazzi eu quero agradecer a sua participação no jornal da rede alesp dessa segunda-feira até o próximo encontro muito obrigado obrigado um abraço guga está aí o deputado carlos gianazzi do pessoal participando ao vivo aqui do jornal da rede alesp dessa segunda-feira seguindo a pauta aqui a prefeitura de são paulo em parceria com a secretaria de cultura da capital paulista anunciou no final da última semana o lançamento de um edital para produção artística nas janelas de prédio e casas da cidade de são paulo o projeto vai contemplar cerca de 8 mil iniciativas tem verba total de 10 milhões de reais e inclui teatro música e poesia entre outras linguagens o chamado janelas de são paulo o edital também contempla a disponibilização dos conteúdos produzidos em uma plataforma visual para que os moradores possam visualizar a produção artística a qualquer momento informações sobre o teto de recursos destinados para cada projeto bem como a data em que começam as inscrições serão divulgados em breve de acordo com a secretaria a inspiração para a criação desse projeto foi a manifestação voluntária de italianos que diante da atual crise foram as suas sacadas cantar como uma forma de alento a situação que o país vive na itália já morreram mais de 5 mil pessoas com o novo coronavírus recentemente o governo de são paulo tomou algumas medidas para aliviar os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus no estado de são paulo entre elas a liberação de crédito de 275 milhões de reais para os setores de cultura economia criativa turismo e comércio há algum tempo dia 21 de março foi instituído como dia internacional da síndrome de Down criado pela síndrome de Down internacional a Down Síndrome International e seu reconhecimento oficial teve pela ONU organizações das Nações Unidas proposto pelo Brasil neste dia pessoas com síndrome de Down e aqueles que vivem e trabalham com elas em todo o mundo organizam e participam de atividades e eventos para aumentar a conscientização pública e criar uma voz global única para defender os direitos da inclusão e bem-estar das pessoas com síndrome de Down para falar sobre esse tema tão importante da nossa realidade vamos conversar por telefone com a Daniela Hernandes Ferraz que é fundadora de uma organização não governamental a minha Down é Up seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe Daniela tudo bem? Olá boa tarde como vocês estão tudo bem? Tudo jóia Dani é importante a gente conscientizar a população da importância desse dia e depois eu vou entrar também no tema coronavírus com você mas qual que é a importância desse dia Dani? Ah tá bom eu acho que primeiro a gente tem que explicar o que é o 21 de março porque 21 de março 21 de março é porque as pessoas passivas com a trisomia 21 elas têm três promoções 21 então 21 de março o dia 21 de março é muito importante principalmente por causa da inclusão a inclusão social que todo mundo tenta fazer mas na realidade é uma inclusão que a gente briga muito por ela ela quase nunca existe o pessoal fala que existe a inclusão mas na hora realmente colocar na prática é muito difícil Agora Dani quais as ações desse 21 de março estamos vivendo tempo de coronavírus então acredito que não tenha nenhuma ação física mas temos aí as redes sociais como acessório efetivo para o dia a dia das ações e das divulgações Ah sim nós tínhamos aqui nós somos de barulhos nós tínhamos marcado um congresso para o dia 20 e 21 de março e também a nossa tradicional caminhada que seria a quarta caminhada que geralmente são 3 mil pessoas né claro que nós adiamos nós já tínhamos adiado há 9 dias porque as pessoas com síndrome de Down provavelmente muitas nascem com problema cardíaco né com cardiopatia e muitas com problemas respiratórios né então a gente já tinha se antecipado a adiar o evento e agora realmente com as determinações né acredito que ninguém está saindo de casa minha filha por exemplo não sai de casa há 10 dias então a gente está aqui em casa estudando com ela fazendo todas as atividades aqui em casa e eu agora também estou trabalhando via home office então a gente precisa tomar muito cuidado agora Daniela as pessoas que convivem com a síndrome de Down elas são consideradas grupo de risco com o coronavírus Dani enfim nós somos considerados grupos de risco porque qualquer coisa que eu possa pegar ou alguma coisa ataca diretamente a Sofia né as pessoas com síndrome de Down justamente para o problema respiratório que ele já tem a Sofia por exemplo teve bronquiolite com 30 dias acho que 51 dias na UTI e 60% das pessoas que nascem com síndrome de Down elas nascem com cardiopatia então o problema cardíaco você também precisa ter muito, muito cuidado agora Dani qual que é a mensagem que você pode deixar para quem nos acompanha que tem um filho com a síndrome de Down qual que é os cuidados principais lógico os cuidados básicos né os meios de comunicação nós já estamos informando no dia a dia mas existe algum outro cuidado é importante mais precaução como é que funciona ah sim então se a gente está comentando de redes sociais nós no sábado passado fizemos uma live com 5 médicos 5 especialistas em síndrome de Down se depois vocês quiserem ver está lá no minhadawayup.com.br e a gente vai fazer ao longo da semana sempre uns 4 ou 5 médicos especialistas para ajudar as mães e famílias mas assim claro ficar sem contato né isso é muito importante cada um ficar na sua casa mas principalmente alimentação né o pessoal fala tem vitamina então assim nós ensinamos receitas com muitos alimentos naturais né comer muito bem beber muita água chá então a pessoa precisa se alimentar bem a gente precisa muito alimentar os nossos gente queridos e a gente também é porque se a gente pegar alguma coisa vai imediatamente tocar para eles que tem uma sensibilidade maior tá certo Dani eu quero que você deixe agora uma mensagem para o telespectador da Rede Alespe que acompanha esse jornal especial nessa fase aí de coronavírus bom primeiro eu queria agradecer de ter lembrado né da síndrome de Down com tanta coisa que muitas vezes podia ter passado em branco né para as pessoas que não acompanham acompanharem a síndrome de Down não tem alimentação a gente precisa muito de estímulos eles precisam de estímulos e a gente precisa muito de informação para isso a gente tem a minha Down Up hoje na figura do presidente do Anderson que é meu marido que é o idealizador do projeto então se vocês puderem nos procurar no site no Facebook no Instagram minha Down Up o nosso evento só foi adiado tudo vai melhorar a gente tem certeza a gente ficando em casa tudo vai melhorar e a gente vai poder se ver hoje em dia só abraço virtual né mas a gente vai poder se ver e comemorar esse dia só é importante tá certo eu quero agradecer a participação da Daniela da ONG Minha Down é Up no Jornal da Rede Alespe de hoje até um próximo encontro muito obrigado muito obrigada um beijo para todo mundo valeu se acompanha o Jornal da Rede Alespe de hoje um jornal especial com muita utilidade pública e prestação de serviço e o nosso dia a dia a partir de agora com essa pandemia de coronavírus é exatamente esse prestando serviço com muita utilidade pública e também as notícias do parlamento paulista eu e a Tayane hoje aqui comandando o Jornal da Rede Alespe de hoje e o governador João Dória do PSDB visitou no domingo 38 novos leitos de UTI do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP equipados para receber pacientes com coronavírus ontem à noite por volta de 6 da tarde o governador esteve por lá localizados no 11º andar do Instituto Central as unidades estão em fase final de calibragem de equipamentos e de contratação de pessoal que poderão receber pacientes a partir dos próximos dias apenas neste andar há 75 leitos destinados ao combate do coronavírus no total serão entregues 200 novos leitos à população por meio de um convênio feito com a Secretaria de Estado da Saúde as unidades fazem parte da nova UTI do hospital que possui 37 leitos em funcionamento e que já começaram a receber pacientes em decorrência da pandemia do novo coronavírus a UTI possui leitos com isolamento de contato respiratório com pressão negativa suporte ventilatório de última geração técnicas de cuidados para pacientes críticos e dependentes de múltiplas especialidades todos os pacientes deverão ser encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde vale reforçar a orientação para que a população não procure diretamente o hospital das clínicas aqui em São Paulo que é uma unidade de alta complexidade as pessoas devem procurar em caso de necessidade as unidades básicas de saúde próximas de sua casa em caso de urgência elas serão encaminhadas para o hospital das clínicas de acordo com o secretário de Estado da Saúde José Henrique German é fundamental poder contar com a excelência do hospital das clínicas para o enfrentamento dessa crise está aí segundo ele a Secretaria de Estado de Saúde está dando todo o apoio para os equipamentos e contratação de pessoal para essas novas unidades que ofereçam melhor para a população de São Paulo desde janeiro o hospital das clínicas conta colocou em ação aliás seu comitê de crise para se preparar para a chegada do coronavírus e pacientes graves que precisarem ser atendidos na UTI do hospital das clínicas como eu falei devem procurar primeiro as unidades básicas de saúde está chegando ao fim o jornal da Rede Alespe especial de hoje amanhã nós voltamos com muito mais informação utilidade pública e prestação de serviço a sonoplastia hoje foi do Josiel Cândido e sempre com ele na central técnica o Roberto Dias a coordenação da Rádio Alespe Fabíola Altran diretor da Rede Alespe Gilberto Caracanha a diretora executiva da TV Alespe Alílian Busato diretor de comunicação Matheus Pérez Granato chefe de redação Rogério Pincelli editor responsável Mauro Quadros e Dueta está aí o Mauro Quadros sempre aí na edição web imagens com a Carol e com a Dani a produção e edição é da Fabi de Urbano o Márcio Pedreoso a Márcia Flores a Mônica José o Eduardo Tedesco e o Edenilson Silva a apresentação foi da Tayane Conrad e o Guga Mendonça temos encontro marcado amanhã com muita utilidade pública e prestação de serviços aqui na Rede Alespe valeu e até um próximo programa você acompanhou o Jornal da Rede Alespe tudo sobre